Galerinha, o bandido mais procurado da nova prefeitura do Brookhaven mais conhecido como Hatchwave, o lenhador malvado, me capturou e agora eu estou preso na casa abandonada. Meu Deus do céu, será galerinha que eu vou conseguir escapar? Veja agora nesse vídeo do Fábio Dark. No último vídeo quando eu estava falando sobre o lenhador malvado, galerinha do céu, ele apareceu aqui na prefeitura. Olha só o momento na qual ele apareceu misteriosamente. Mano do céu! O lenhador malvado está aqui, galerinha! Mano, meu Deus, galera! O lenhador malvado, na hora que eu estava fazendo o vídeo, ele apareceu aqui, velho! Meu Deus, galerinha! Vocês viram aí? O lenhador malvado apareceu aqui na prefeitura, mano! Na hora em que eu estava gravando esse vídeo, velho do céu! Galerinha, mas como a gente sabe que ele fica lá na casa abandonada, vamos até lá, galerinha, para estar dando essa olhada no lenhador malvado. Meu Deus do céu, galerinha! Mas só, galerinha, que o Fábio Dark é muito corajoso e nós vamos estar indo até a casa abandonada para a gente ver esse Hatchwave, o bandido mais procurado aqui do Brookhaven. Mano do céu! Aquele Fábio Dark pensa que vai vir pegar, só que ele não vai conseguir! Eu sou um dos bandidos mais procurados aqui do Brookhaven! Se ele vier até aqui, eu vou capturar ele e eu vou fazer picadinho dele aqui com o meu machado! Eu vou ficar aqui esperando ele, quando ele vier, eu vou pegar ele de surpresa! Galerinha, eu estou com muito medo, mas mesmo assim nós vamos até a casa abandonada para estar tentando prender esse bandido malvado aqui, galerinha! Esse aqui, o Hatchwave, velho, eu vou conseguir capturar ele ou quem sabe, galerinha, a gente mesmo só fique vendo de longe! Mas enfim, como nós somos muito corajosos, nós vamos estar indo até lá, galerinha! Eu vou pegar aqui alguns equipamentos para a gente estar dando uma olhada nele, galera, e ver se ele realmente está lá na casa abandonada! Vou pegar aqui o binóculo e também, galera, eu vou pegar aqui a algema, né? Vai que a gente consegue capturar ele e a gente entrega ele para a polícia, galerinha do céu! Vamos que vamos, galerinha, aqui ó! Ainda bem, galera, que a gente não tem medo desses bandidos mais procurados, velho! A casa abandonada fica logo ali e o Fábio Dark junto com o Darkzinho vai até lá tentar capturar o Hatchwave, o lenhador malvado! Meu Deus do céu, galerinha, a casa abandonada já está bem ali e próxima, velho! Já vamos pegar aqui, galera, esse binóculo e vamos estar dando uma olhada daqui mesmo, aqui ó! Vamos olhar aqui, a casa abandonada ainda está um pouco mais para frente, galera! Eu já estou conseguindo ver ela daqui! Oh, 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 olha isso, galera! O lenhador, ele está lá dentro da casa, galera! Ele já está dentro da casa e nós vamos até lá! Vamos tentar capturar o lenhador malvado! Ele está lá, mas o Fábio Dark não tem medo! Meu Deus do céu, galerinha! Vamos estar indo até na casa abandonada porque o lenhador malvado, ele está lá, galera! Vamos dar uma olhada agora daqui mais e próxima, ó! Daqui dá para ver ele, galera! Olha só isso! Mano do céu, galerinha! Eu vou tentar capturar esse lenhador malvado! E ele não vai escapar do Fábio Dark! Eu já estou sentindo o cheiro do Fábio Dark! Ele está vindo dali e eu vou me esconder! Ele vai pensar que eu estou indo para algum lugar e eu vou me esconder! E quando ele entrar dentro da minha casa, eu vou simplesmente pegar ele! Ele não pede para o que esperar! Eu vou me esconder aqui, nesse mineral! Quando ele chegar na minha casa, eu vou pegar ele com o meu machado! Vamos se esconder aqui, né? Aqui ele não vai conseguir me ver! Eu vou ficar deitado! Eu vou me deitar! Quando ele chegar aqui, ele não vai me deitar! Deitar não! Ele não vai me ver! Bom, aqui está bom! Ele não vai conseguir me ver aqui! E eu vou conseguir olhar para ele! Galerinha, ele está lá na casa! Então vamos até lá! Vamos até lá na casa abandonada! Porque o lenhador malvado, ele está lá! Ele está aparecendo do Brookhaven! E o Fábio Dark vai recapturar ele! Tomara que ele não me pegue! Meu Deus do céu! Proteja ele e o Darkzinho! Vou olhar se ele está lá, galerinha! Aqui, ó! Daqui de fora! Vamos olhar! Galera, eu não estou vendo ele! Não estou vendo ele! Talvez ele esteja dormindo! Vamos até lá na casa abandonada! Deixa eu ver aqui, ao redor aqui, se eu não estou vendo o lenhador malvado! E nós vamos capturar! Meu Deus, ele não está aqui, Darkzinho! Darkzinho, ele não está aqui! Vamos até lá! Vamos entrar lá! Eu acho que ele deve estar, galera! Dormindo! Vou olhar aqui de novo, né? Ó! Não estou conseguindo ver ele! Ó! Não tem nada ali, galera! Vamos entrar lá na casa abandonada! Vamos ver se ele está lá dentro! Eu não consegui ver ele ainda, galera! Ele estava ali dentro, mas ele desapareceu! Eu acho que ele foi atrás de alguma pessoa, velho! Já que ele está capturando a todo mundo aqui no Brookhaven! Meu Deus do céu, galera! Vamos entrar aqui! Ó! Ó! Galera, ele não está aqui, velho! Ó! Ele não está aqui! Eu acho que ele ficou com medo do Fábio Dark! Meu Deus do céu, galera! Eu acho que ele ficou com medo do Fábio Dark! Mano do céu! Ele acabou de entrar dentro da minha casa! Eu vou pegar ele! Ele não perde por esperar! Fábio Dark! Eu vou te pegar agora! Você pensa que iria me capturar! Estava falando de mim na prefeitura! Mas eu vou entrar aqui! E eu vou te capturar! Você não vai ter chance de escapar! Te peguei, menino! Seu menino moleque! Você pensa que vai escapar do Lenhador Malvado! Mas eu estou aqui! E eu vou te capturar! Meu Deus! O Lenhador Malvado! Ele chegou aqui! Meu Deus do céu! E agora? Eu não consigo escapar! Dark! Zéu! Meu Deus! E agora? Como que eu vou escapar do Lenhador Malvado? Seu moleque! Fique aí parado! Bora! Se sente senão! Eu dou uma machadada! Ei, você! Você não vai escapar! Porque eu vou te pegar! Eu vou meter o machado! Ei, você! Vamos! Se sente! Fique aí! Você agora é meu prisioneiro! Ei! Como assim? Você está querendo me pegar? Ah! Meu Deus, galera! Ele conseguiu me pegar, galera! Eu vou obedecer! Senão ele vai acabar me acertando com esse machado aqui! Meu Deus do céu! Você está aqui! Eu fiquei preso nesse Lenhador Malvado! Meu Deus! Como assim, galera? Ele está ali! Ai, 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 ai! Galerinha! Por que que eu fui inventar isso? Eu vim aqui pra casa e tentar pegar o Lenhador e ele acabou me capturando! Meu Deus do céu! E agora, galera? Será que eu vou conseguir escapar? Eu vou sentar aqui! Ele está bem aqui! Meu Deus! Ele está tentando me pegar! Como assim? Como assim? Vou ficar aqui quieto na minha! Fique quieto! Cala a boca! Você pensa que vai escapar? Eu estou escutando tudo o que você está falando! Você não vai escapar, seu menino feio! Eu disse que ia te pegar! Eu sou o bandido mais procurado aqui do Brookhaven! Consegui capturar o Fábio Dark! Ele está bem aqui na minha casa! Depois, eu vou fazer picadinho de você e vou transformar você em churrasco! Eu sou muito mal! Eu sou muito mal! Você não escapa, Fábio Dark! Eu vou até a floresta pegar um pouco de lenha para fazer uma fogueira e fazer você de churrasco! Enquanto isso, você fique aí bem quietinho! Porque eu vou voltar! Não fuja! Ele pensa que vai escapar! Só que ele não vai! Eu sou muito feio e muito feroz! Meu Deus! Galeria! Ele acabou! Ele acabou me pegando! E agora? Como que eu vou escapar daqui, galeria? Eu acho que quando ele for pegar a lenha, eu vou tentar escapar, pegar alguma coisa dele, galeria! Quando ele vier... Meu Deus do céu! Como assim? Meu Deus! E agora? Eu vou ficar aqui! Eu vou ficar aqui mesmo! Por que que você está se mexendo? Fique quieto! Fique quieto! Fique quieto! Eu vou pegar a lenha! E já que eu volto! Esse menino pensa que me engana! Vou pegar a lenha e daqui a pouco eu volto! Deixa eu olhar se ele está no mesmo canto! Está no mesmo canto! Isso mesmo! Ah! Eu vou pegar ele! Vou transformar ele em picadinho! Vou cortar essa lenha aqui! E depois eu vou voltar! E eu vou pegar ele! Ah! Vou cortar essa lenha! Ah! Que lenha dura! Eu não consigo cortar rápido! Corta logo! Meu Deus do céu! Galera! Ele foi pegar a lenha! Ele está ali! Meu Deus! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? É! Ele foi pra onde? Está ali ele, galera! Ele está bem ali! Galera! Eu vou escapar! Eu não vou mais pegar ele não, galerinha! Eu vou escapar! Senão ele vai acabar me pegando! Meu Deus! Ele me capturou! Mas eu vou escapar dele! Como assim? Aquele menino está tentando escapar! Eu vou pegar ele! Ele não pede por espregar! Ele escapou, aquele menino! Aquele moleque! Fábio Dark! Eu te pego! Eu vou correr atrás de você! Meu Deus! Ele me viu! Ele me viu escapando! Eu vou correr! Eu vou correr pra minha casa! Tomara que ele não venha atrás de mim! Ai, meu Deus! Ele me viu! Ai, ai, ai! Ele está vindo! Ele está vindo atrás de mim, Dark Z! Dark Z! Lá vem ele, Dark Z! Como assim? Como assim, velho? Ele me viu e está correndo atrás de mim! Vamos embora pra minha casa! Ai, tomara que ele não venha atrás de mim, meu Deus! Tomara que ele não me acompanhe! Eu estou muito cansado também! Nem porque eu estava preso! E pode ser que ele me acompanhe! Cadê ele? Cadê? Tá ali, tá ali! Ele está vindo atrás de mim, meu Deus! Ai, ai, ai! Pra que que eu fui inventar de ir até a casa abandonada? O leador malvado está lá! Head Wave! O bandido mais procurado do Brookhaven! Meu Deus do céu! Lá vem ele! Lá vem ele! Ele está vindo atrás de mim! Meu Deus! Vamos embora! Vamos embora! Mano, ele não para nunca! Como assim, velho? Já estou chegando na cidade! E ele ainda está atrás de mim! Ai! Por que que eu fui inventar de ir até a casa dele? Ele apareceu na prefeitura! E aí eu fui na casa dele! E ele veio atrás de mim! E aí E aí E aí E aí